Salve rapaziada, Moão aqui, mais uma vez no começo do vídeo, trazendo pra vocês o novo patrocinador do canal, tá? A OneWin Apostas. Rapaziada, a OneWin é um site com vários jogos de azar pra você se divertir e até quadriplicar seu dinheiro, tá? O meu favorito desse jogo é o Aviator, tá? O Aviator, rapaziada, você consegue até quintuplicar os seus ganhos, tá? Obviamente, se você tiver a sorte do contabilizador subir. Rapaziada, jogos de azar são jogos de azar, tá? Então, apostem apenas o que vocês podem perder. Não façam besteira, tá? Para maiores de 18 anos aí, usa o cupom burrão pra ganhar 500% de bônus. Se você botar 100, você ganha mais 400, tá? E lembrando também, rapaziada, que lá na live vai ser disponibilizado um voucher de 10 reais. Pra vocês conseguirem começar a brincar com o jogo aqui totalmente de graça, tá? Então fiquem ligados lá na live, porque é poucos vouchers, só apenas 10, tá? E é isso. Espero lá na live, bom vídeo e até mais. Bora, vem tranquilo e começa a luta. E... Toma! Cala a boca, pô. Falou do Dodge, ele foi Dodge. Falou que era Yoni, era Yoni, mano. Eu vou trocar essa porra não. Se foda. Vou ficar top comendo bosta, mano. Deixa a Katarina lá com ele. Oh, não! Era só Yoni vir pra cima de mim, tá, mano? Eu tava sem W, eu tô sem runa pra bater nele, mano. Descensa, pô. Que categoria, hein, mano? Oxe, eu vim... Oh, eu vim de Gnath, mano. Pô, eu vim tudo errado, velho. Por que eu fui mijar, mano? Mano, eu vou fazer ruptor essa porra, hein, velho. Tô fudido já, mano? Me dá puxar aqui, meu querido. Tô fudido já, mano. Vocês apostaram no jogo que eu tô todo errado. Vocês estão ligados, né, mano? Tô com a runa errada, tô com o talento errado. Tô com tudo errado, mano. Peraí, vai contra a Yoni, velho. Inclusive, acho que eu vou focar o quê aqui, mano? Tô sem gosto nessa porra, velho. Vai pra lá, vai pra lá. Mano, tô jogando certo, pô. Só tô falando pra vocês. Mas depois eu vou ficar... Vou fazer mó drenário, mano. Vou fazer mó drenário, mano. Acho que eu posso fazer pra consertar meu erro aqui é fazer mó drenário, velho. Porque eu tô de ímpeto, tá ligado? O Rupi tô com ímpeto não vai ser da hora, mano. Em mordrenário eu consigo ter... Ter utilidade pro meu ímpeto, tá ligado? Por mais que eu esteja bem ruim, mano. Eu acho que é o ideal. Inclusive, como o cara vai ter muito sustento, a mordrenário vai quebrar esse galho pra nós, tá ligado? Infelizmente vai ter que ser ele, ô, vai ser o melhor aqui, mano. Porque eu vim todo errado, tá ligado? Que meu tanque não vai ser bom porque eu não tô de gosto, tá ligado? Então é melhor fazer mó drenário, então ele fez mais forte, mano. Rupi, tu não vai abusar que eu não tô de conqueror. Então é mó drenário é o melhor aqui, mano. Mas só porque eu vim tudo errado. Não sei pra lá, bundão. Não, pô. Eu tô de ímpeto, pô. Nada de... De auto-ataque vai ser bom aqui, mano. Por isso que eu vou fazer mó drenário. Porque uma W vai ficar com um pouco de cooldown, tá ligado? Mas dá pra gente dar uma abusada também do ímpeto. Sacou? Vai, fio. Isso aqui é o quê, porra? Vai morrer, mano. Não, abaixa não, mano Ele tá de eu suavei vestido Senão eu matava ele, velho Ah, mano, não consegui ultar, velho Tá suave, ele vai perder a sua vida aqui, mano E consequentemente a próxima Aqui ele não tem TP Eu não consegui ultar, se eu ultasse ali eu Ele ia me ignorar, mano Eu ia morrer debaixo da torre Inclusive eu vou fazer até Isso aqui, ó Essa bota aqui, mano Pra gente ter mais W ainda, tá ligado? Cara, que susto, pensei que era um EZ e um E um Lucian Bot, mano Ó, os jogos de hoje estão Da hora, né, mano? Acho que Deus tá me devolvendo meus pontos, mano Dica set sup Ruxa Grossa o defunto e vai de gauche Caralho, impossível, velho Impossível Falar uma catapa, mano Só que aqui Em vez de a gente focar o EDP, a gente vai focar o quê? Tá ligado? Escreveu o D com D minúsculo O Deus com D minúsculo Quem escreveu o Deus com D minúsculo Foi esse Mal Kai, velho O cara não tá jogando, mano Vixe, o cara vai tomar dive lá, velho Tá não, Budivane A melhor do que o meu tanque, mano Dá licença, pô Ah, viado O Minion morreu na hora, cara Velho O Minion morreu na hora, velho Na hora, mano O Minion morreu, velho Na hora exata, velho Que azar, mano Esse cara pode ter morrido, pô Que azar dá o caralho, velho De boa O Minion quer destunar o cara pra ele morrer Ele morreu na hora, tá ligado? Porque eu usei o W, velho Vai virar o bebê porco agora? Ih Ih, tá indo de um mal E de um mal se fodeu aí, mano Cai de novo essa música, velho Olha lá, tá vendo? Olha lá, eu vou botar outra pra aquela música lá Olha lá, fica tocando só as mesmas músicas, velho Hum, vai ver a Catarina carrega essa bosta, mano Oh, cara Oh, cara Oh, que me izada, velho Só mata esse cara aqui, mano O cara é muito... Muito... Como é o nome? Goza rápido, velho Esqueci o nome Precoce Não tem a manguinha ali, velho Eu não entendi, velho O que vocês tão falando de que aí? Tem a manguinha aqui Ó, o deus do Israelista Muito chato jogar com essa runa contra Ione, velho É impossível a gente matar ele, velho O jogo não tava mó bom pra gente, mano Que foi que rolou, velho Que bom, a gente tem um Ayumi, velho A Ayumi vai dar uma mascarada no meu... Na minha... Na minha falta de gosto, velho Ui Ai, ai, ai Que horror Que registração, porra Que registração, porra Já está Tá de boa, mano Por isso que tava... Tava azedando o jogo Mas a gente tem um Kenner forte E a gente tem um Ayumi também, tá ligado? É, com o íntimo fatal Eu espancava ele, pô Só que... Eu fui mijar Eu esqueci de trocar as runas, mano Na real Eu fui mijar Pensando que eu tava contra a Katarina, tá ligado? Mas era a Katarina top, velho Faz parte Por isso que era a Katarina Na stop Ou midi Tô te vendo, Katarina Não adianta vir não, velho Tô de boa, pô Esperando O foda é que eu não consigo dar muito runa, tá ligado? Por causa disso, mano Eu não consigo matar ele Não consigo dar runa porque eu não tenho gosto Não consigo fazer nada, velho Não consigo fazer nada Nada, 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 velho Por que o Umi tá aqui, mano? Mas pelo menos a gente tá bem farmado, velho E aí, Buny, como é que vai? O que o Umi tá fazendo, mano? E aí, Buny, como é que vai? Ui, ui, ui Oh, Katarina jogou bem, mano O que o Umi tá fazendo, mano? Vem cá, vem Nossa Nossa Trava essa porra aqui, velho O que os caras tão falando, mano? E aí, Tenzi Como é que vai, mano? O que os caras tão falando, velho? Shut the fuck up Tá me vendo essa porra? Rila, 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 porra! Meu Deus, caralho! Pô, é sacanagem, parceiro Aí, o reflexo de que, porra? Reflex Pior reflexo do mundo, mano É, o cara pegou meu flash, tá ligado? A gente matou a mulher Era simplesmente ele me dar curar pra gente sair vivo, tá ligado? E aí, Heitarus? Olha ele de novo aí, mano E o boneco de preguiçoso O boneco é foda mesmo, velho Muito Brain Dead, velho Nice Lavei esse mid aqui, pô Eu caio desse jogo, pô Eu caio, eu caio isso aqui, mano Tranquilamente, velho Eu tô em Yumi, tá ligado, velho? E eu tô bem farmado A gente tem dois Drakezinho Tá de boa demais, velho Eu espero que o Yumi win xd Que porra é essa, mano? Falou um monte de abobria, mano O que eu fiz é modernidade que eu vi com a Zuna tudo errada, mano Eu vi com a Zuna errada, com o talento errado Vim com tudo errado, mano Vou puxar isso aqui, pô Calmo, calmo Não tem mais o que eu fazer não, velho Que isso, velho Caralho, o cara é muito ruim, mano Vai, 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 vai Ai, meu Deus, que lindo Meu Deus, você é muito ruim, velho Quase é muito ruim, mano E mano, é só pra não morrer? Não, pô Porque eu tava contra o Yoni, pô Eu tava contra o Yoni Com a Runa errada, com tudo errado Então eu vou fazer uma modernidade Ou ficar tomando pressão pra sempre Com o Kimotank Tá ligado? Ele é um emprestável Joga comigo aí Caralho, mas meu time tá Quem é, né? Quem é, né, fio? Salve, bagulha, né, mano? Yoni tá só farmando, velho Misericórdia, velho Não, não é melhor não, mano Eu vou repetir mais uma vez Eu só fiz porque eu tô com tudo errado, mano Não tem como fazer Não tem como fazer ar com o escudo de ímpeto, pô Caralho, parece que tem gente a menos no meu time Realmente tem O EZ tá trolando, velho Não escutei, mano Tô concentrado aqui, foi mal, velho Quero que esse jogo aqui, mano O problema é que esse cara tá muito forte, velho Que horror de merda, velho A gente ia fazer full dano, tá, paseada? Full, full dano, velho A gente tá amizada com nós Vem, fio, vem, 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 vem Tem um flash, pô A gente ia gastar fight 520 de gold, pô Toma vergonha, cara Pô, dá pra ir embora, mas o cara não vai, né, velho Bora, bora, bora Palmeiras tá botando o Atlético pra mamar Vamos que vamos, pô Pô, tô, tô Pai, né, possível isso aí O cara é um animal, viu, mano? Não sei, mano. Comecei a me estressar, vou tirar o chat, mano. Comecei a me estressar, vou tirar o chat, véi. Sem condições, meu time, véi. O problema não foi nem o EZ, mano. O problema foi o viejo ter tomado tudo, mano. Esse foi o problema, tá ligado? Acho que eu carrego essa porra aqui, mano. Tá de boa. Essa porra que teve. Mas é, tá aqui. Não, Yubi, vem cá, fica. Vem cá, vem cá. Fiquei não. Vou te ajudar não, mano. Tá muito ruim, véi. É ruim e mal criado. Ruim e mal criado não ajuda não. Vou só jogar o que eu quero jogar aqui, mano. O Ione parou só pra farmar. Ele tá 2 level na minha frente agora, né, véi? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Esse cara não morreu, velho. Vamos pegar o bagulho lá, por favor, velho. Jogando de 7, não é roubado, pô. Eu vou pegar o bagulho lá. Esse show tá muito ruim, mano. O cara, velho. Não dá pra fintir, rapaziada. Para de digitar a porra. Fixa essa porra aqui, velho. Fala que eu não entendo nada de futebol, mano. Não entendo nada mesmo, mano. Pô, tamo com um naninho legal aqui, mano. Vou puxar esse bot aqui, velho. Vocês prometem que não vão morrer, mano? Vocês prometem que não vão morrer no mid, mano? Salve o Brasil que eu consegui não ter 7 conto. Foda, mano. Acho que nem o super-homem salve o Brasil, mano. Olha o tamanho do Ione, né, velho? Bora, 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 bora. Bora, bora, leva isso aqui, mano. Eita porra. Pô, joguei, mano. Deu pra dar uma jogada aqui, velho. Aqui, ó, aqui, 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 ó. Vocês vão morrer todo mundo pra esse cara aí, velho. Vocês querem apostar quanto? Vai morrer todo mundo pro Ione, mano. Sintense. Que dano do caralho, velho. Vambora, vambora. Tá bom. Olha ele aqui atrás, ó. Vambora, 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 vambora. Sai, vambora do Shoei. Eu tenho R. O que é que tem TP? Isso aqui é nosso, pô. Faz isso aqui. Me forçou ali. Ai, meu Deus, que susto. Vou fazer isso aqui pra gente ter mais dano ainda, tá, mano? Eu faço o que? Que meu tanque, mano. Que meu tanque não goste. Sua senhora. Caralho, eu tô misturando aqui, né, porra? Eu tô misturando aqui aqui, porra. Que eu fiquei de preso pra sempre, mano. Boa, 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 boa. Vai tomar no seu cu. Tá muito lixo, irmão. Fica quieto, velho. Primeira vez que eu entreguei o jogo, mano. Primeira vez, mano. Quero começar a pingar e tomar no cu, mano. Caralho, fiado. Como que eu tomei isso aqui tudo de stun, porra? Não é IG, não. Tá de boa. Como que eu tomei 6 segundos de stun, porra? A matemática não fecha, tá ligado? Foi change CC perfeito pra isso aqui rolar, mano. Tipo, o Ione me ultou. Aí acabou o stun da ult. Aí a... A Nami jogou a bolha. Acabou o stun da bolha. E depois o mal caiu e usou o bagulho, velho. Vou botar esse cara, mano. Tá me tirando dos nervos, velho. Qual foi a hora do show? Esse animal de tetas aí, mano. Eu não vou fazer cutela porque cutela é mais caro, mano. E como eu só quero dano, velho. Fazer que ele é melhor. Ele dá mais dano também e é mais barato. Qual a meia hora do show? Eu já conversei, tá, mano? O jogo tá pegado aqui, velho. O jogo tá pegado aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.